Iniciando a entrevista com o zagueiro Marcel, titular na última sábado na vitória do Botafogo diante da Portuguesa na cidade de São Paulo. Marcel, primeira pergunta. Desde a sua chegada, você é titular absoluto na zaga botafoguense. Já teve vários companheiros ao seu lado. Como é para você hoje dividir as funções com os novos companheiros? O entrosamento atual já é o adequado? Sim, a gente vem conversando bastante para se adequar o quanto antes um ao outro, para a gente entender o que o jogador do lado gosta de fazer, que o outro também deixa de fazer e faz. Mas vejo que a gente já está evoluindo bastante nessa parte. A gente vem conversando bastante durante os treinos e a gente está conseguindo evoluir bastante nesse quesito. A segunda pergunta, Marcel. Parabéns pela vitória na estreia. Pelo que você viu nessa primeira rodada e por todos os reforços que chegaram para essa temporada, já é possível imaginar o Botafogo disputando as fases finais do campeonato? Acredito que é um campeonato muito difícil, mas a gente está pensando jogo a jogo. A gente sabe que é um campeonato que é curto, mas é um campeonato traiçoeiro também. Você pode tropeçar em algum momento, então a gente está pensando jogo a jogo para não acontecer isso. E acredito que com o elenco também, que também chegou novos jogadores, qualificou bastante, mas a gente vem trabalhando ainda mais para poder acertar e minimizar os erros. Marcel, o Botafogo conseguiu manter a maioria dos titulares da última temporada, pelo menos mais de 60% dos jogadores. O fato do entrosamento é um diferencial dessa equipe? É claro, você tendo uma base mantida, sempre fica mais fácil do professor também poder trabalhar, já conhecendo os jogadores. E quem chega também, chegou já entendendo bem o que o professor Paulo quer. E está sendo cada vez mais fácil para pegar o que ele pede e para a gente conseguir colocar dentro de campo e se entrosar o quanto antes possível. A próxima pergunta para você, Marcel. Vocês vão enfrentar um ataque poderoso do Palmeiras, com Hendrick, Dudu e Rony. Quais desses jogadores podem representar mais perigo ao setor defensivo do Botafogo? E algum deles merece uma atenção ou marcação especial? Não, acredito que é um grande time, a gente sabe do poder ofensivo deles, da qualidade deles. Mas acredito que dentro da nossa estratégia, dentro da estratégia que o professor Paulo vai passar para a gente, a gente pretende anular o quão seja boas as ações deles e a gente pretende fazer um bom jogo. E a última pergunta para você, Marcel. Gostaria que você comentasse em relação ao trio de zaga do Botafogo. Como está sendo a conversa e posicionamento entre vocês? Já conheci o Lucas de jogar contra, também o Diogo, já conheci ele também. E a gente veio treinando aí 40 dias intenso e já conversando bastante. A gente conseguiu já pegar o que o outro quer, o que o outro consegue fazer dentro de campo ali. E isso ajuda, isso fica um pouco mais fácil. Então, a gente vem também tentando conversar cada vez mais para minimizar os erros, como eu já disse. E pretendemos mais para frente aí estar tudo alinhado, cada vez melhor.